Nossa, será que não sobe espaço para Deus, não? Será que não sobe até um pouquinho? Porque Deus diz, quando você precisou, eu estava lá. Deus estava lá. Até em muitas outras situações que você nem tem ideia, Ele estava lá. E Ele dá uma ordem diretiva para cada um de nós. Ser o sal dessa terra, ser músculos para os povos. Como o pastor Miguel falou, da candereira, não sei se todos estavam aqui, então vou falar rapidamente. Que ficava a luzinha no pé. Lembra que Ele falou? E você ia andando, e quando você colocava um pé, clareava, e você sabia para ir onde ia. E você colocava o outro, era total dependência. Para mim foi como se mostrasse, nós que estamos totalmente dependentes de Deus. Se a gente correr na nossa velocidade, do jeito que a gente quer, vai se apagar, não vai dar certo. Nós precisamos depender de Deus. E sermos luz, aonde a gente vai. Não adianta também ter a luz no nosso pé, a gente sair correndo e a luz apagar. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Para que sermos cristãos? Só para esquentar a água. Tem um motivo. Tem uma razão. Pelo que Deus tem feito tudo isso na nossa vida. O que Ele quer fazer através da nossa vida. Conte o contra mim, o 4. 5, 4, 5, depois o 8. Pelo contrário, em tudo, recomendamos a nós mesmos como ministros de Deus, na única paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, e nos açoitos, nas visões, nos comuns, nos trabalhos, nas regílias, nos jejuns, por honra e por derrota, por infânia e por govão, como enganadores e sendo verdadeiros. Vocês entenderam o que eu quero ler novamente? Quer querer novamente? Pode ler de novo. Não entenderam. É normal. Por favor. Só o 4 ou o 5 então. Depois a gente clota o outro. Paz. Pelo contrário, em tudo, recomendamos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoitos, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas regílias, e nos jejuns. Amém. Paulo estava falando para a igreja e como eu disse, o que Paulo estava falando dessa igreja, hoje, Paulo, deixa a mensagem para a igreja batista, xalou, e cai a pôr de Goiás. Você talvez passe por isso, servo de Deus. Pelo contrário, em tudo, mostramos que somos servos de Deus. Tudo não é 99, eu acho, né? Tudo quer dizer tudo. Todas as situações, todos os lugares, nós somos chamados para ser servos de Deus. Tudo é tudo. Né? suportando com muita paciência as aflições. Se ele está falando isso para aquela igreja, é porque acontecem as aflições. Nós devemos ter paciência, porque vai dar certo. o choro pode durar a noite, mas a alegria vem para o amanhã. A chuva é uma noite inteira, mas depois vem o arco-íris, a aliança de Deus. Deus vai responder. É nesses momentos difíceis que nós mostramos quem nós somos para Deus. Se realmente somos cristãos ou não. Se nós cremos e confiamos na promessa, no Deus vivo, no Deus que faz, no Deus que opera, no Deus que fez, que faz e sempre fará. É nesses momentos que nós mostramos verdadeiramente. Nos momentos de aflição, de sofrimento, dificuldade. Como eu disse, todos nós passamos por isso. Cristãos ou não cristãos passam por dificuldades. Passam. Mas uma vez, passando pela dificuldade, ela gera perseverança. Ela gera crescimento espiritual. não é que Deus fica tentando. Ontem, o que tinha chegado lá no fundo, o rapaz estava falando, é que Deus fica mandando problemas para as pessoas, Deus fica tentando as pessoas, Deus fica fazendo coisa ruim para ver se a pessoa vai buscar a Deus. Misericórdia. Misericórdia. Quase chamou Deus de satanás. Deus não faz isso com as pessoas, mas acontece isso com as pessoas. pô, o que que acontece? O rapaz ali, o vãozinho, que está com cirrose, por causa de bebida. Deus é ruim, porque eu não curei. Deus é ruim, Deus é mal. Não, gente, Deus não é mal, não. o resultado das nossas decisões, das nossas escolhas, faz muitas coisas agravar em nossa vida. Das nossas decisões, de muitas vezes, você não lê a Bíblia, não vou nem perguntar se lê a Bíblia, porque eu tenho certeza que todo mundo lê a Bíblia todos os dias aqui. Né? De você orar, todos os dias, também tenho certeza que todo mundo ora, todos os dias aqui. Porque afinal de contas, um homem natural, age naturalmente, espiritual, espiritualmente, qual que é o alimento do cristão? Me responda, por favor. Palavra e oração. E o que que acontece se um cliente não orar e não lê a Bíblia? Vai se piar. Vai ter dificuldades. É natural que isso aconteça. É natural. Isso não é só para o pastor Miguel, não, porque ele tem que orar e ler a Bíblia todo dia, não. Ou para algum líder, ou outro líder, isso é papel do cristão. Ler, comer. Aqui, ó. Comer. Eu vou andar de ônibus lá, eu leio a Bíblia, eu fico orando lá, eu leio, eu faço. Eu faço. Faço. O que tem que fazer? Carregar a Bíblia, ler, seus momentos fáceis, ler, aprende de Deus, busca o Senhor. Quanto mais você se encher de Deus, mais você se esvazia do mundo. Querendo ficar ouvindo música mundana, eu estava ouvindo uma música em Coréia, antes de ontem, lá na chácara, lá, a música, eu fiquei reparando, a música falou assim, ó, a mulher era, ela, parece que ela é namorada, alguma coisa do cara, e ela pegou o cara, no motel do cara, e ela deu 50 reais para o namorado dela pagar o motel. Que absurdo. Que ridículo isso. Que ridículo. Aí a outra música, falando, eu não vou ser feliz, então ninguém também vai ser feliz. Olha que absurdo. E isso vai entrando na nossa mente. Vai nos corroendo. Porque quanto menos a gente se enche de Deus, e se enche das coisas do mundo, mais difícil vai ficar, gente. Não se engane. Depois não culpe Deus de algumas coisas que estão acontecendo, de algumas decisões suas. Estava falando o Quintinho ontem, eu falo para você também. Se hoje alguém chegasse no final do culto e te falasse assim, ó, você quer um emprego de 50 mil por mês? Você só fica lá cuidando da minha fazenda, olhando as tabelas lá. Quem vai orar? Quem vai orar com uma tentação dessa? Tentação não é coisa ruim, não. Tentação é coisa boa. Se o cara é alcoólatra, a tentação dele vai ser? Eu não ouvi. Se o cara é alcoólatra, a tentação dele vai ser? Bem, menina. Se você precisa de dinheiro, a sua tentação vai ser? Então a sua dificuldade vai vir dessa forma. E você ora ao Senhor. Você consulta a Deus o que é melhor. Fala com o pastor Miguel, com o líder que tem intimidade com Deus para te ajudar, para te auxiliar. é estar orando, que é muito bom você ter uma cobertura espiritual, para você se abrir com a pessoa. É muito bom se alguém não faz isso, deveria fazer. Você faz isso? Ora, consulta a Deus. Lê a palavra, e vê o que Deus quer falar para mim. Vou orar, vou jejuar. Não vou esperar ninguém mandar eu jejuar. Eu vou jejuar. Eu sou crente. Não precisa mandar ninguém jejuar, não. Ninguém me mandar jejuar, não. Eu sou cristão. Vocês entendem aonde eu quero chegar? Nós, igreja, precisamos entender que o que nós passamos não é novidade. 2019 anos eles passavam. 2019 anos. Existiam as mesmas coisas que nós passamos. trabalhos, dinheiro, não era faculdade, não sei o que tinha naquela época, né? Mas alguma coisa relacionada a estudo, alguma coisa a sentir. Muda alguma coisa em uma letrinha, outra, mas as coisas são as mesmas. A única coisa que não muda é Deus. Só Ele é imutável. Só o Senhor. Por isso que nós buscamos o Senhor. Porque o que Ele fala e me cumpre. Sempre. Continuando agora. O 8 ao 10. Por onde o infame e o dor fã, onde o brinca a dor e o sendo verdadeiro, onde o desconhecido e o sendo o etano bem conhecido, como se estivesse no momento e o contudo eis que me queres. Como castigado, porém, não mortos. É assim. Entrecessivos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tenho, mas consumindo tudo. É incrível, né? Eu achei incrível essa leitura, essa passagem aqui, como muito da Bíblia, fantástica, é incrível. E fala do que nós vivemos, fala do que a igreja vive, fala do que o servo vive, e é isso que nós temos que entender para superar. porque quando você está sozinho, o que conta é o que você conhece, a sua intimidade com Deus. Quando você está lá para praticar algum erro ou para praticar a justiça de Deus, o que conta é a sua experiência com Deus. E não se engane, uma mocinha desse, talvez tem 15 anos, quantos anos você tem de vermelho? Nossa, 21, ela é de 21, o Senhor, é, tipo, isso. De 21 a 68, não se engane, para Deus o que conta não é sua idade. E para Deus não conta quanto tempo você está na igreja, para Deus não conta se você é bonito, como eu sou, graças a Deus nasci bonito, para Deus não conta se você é hábil, você pode ser gato, como Deus usou nos gatos, Davi, a gente estava falando de Davi e Bolinha, ele é pequeno, está tudo pequeno, Moisés também não era aquele cara todo não, e muitos outros na Bíblia que a gente vê que até luta com Deus, como Jonas, que a gente comentou também da valer, eu não vou, eu não vou, eu não vou, e levou para o propósito Deus, Deus não precisa das suas habilidades, Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não precisa de você falar bonito, Deus não precisa de nada disso, nada, nada, o que que eu disse? nada, o que que eu disse? nada, ele não precisa nem de nós, nossa, blasfêmia, não, ele não precisa, mas ele ama nos usar, ele ama quando a gente se deixa ser um canal da salvação, da renovação, um canal onde a palavra transforma as pessoas, onde não há vida, como essa existe vida, esperança, um canal para as pessoas que precisam, e ele quer nos usar, diga assim comigo, Deus, mais forte, Deus, quer, quer, me usar, continua, fala assim, envia-me Senhor, envia-me Senhor, mais uma vez, envia-me Senhor, envia-me Senhor, mais uma, bem alto, envia-me Senhor, envia-me Senhor, você quer mesmo ser enviado para pregar? Você quer mesmo? todo mundo quer pregar lá em Hollywood, Caribe, Paris, todo mundo quer, mas quando eu estou morando aqui, me igual em minha mente, que é a verdade, Deus quer nos usar aonde nós estamos, aonde Ele vai nos levar é outra história, que a gente não sabe do futuro, mas Deus quer nos usar aonde nós estamos, talvez alguém aqui está no lavoura lá e não tem ninguém, só tem milho, moço, começa pregando os milhos, começa, abre a Bíblia, começa a pregar para eles, deixa Deus te usar lá, logo em Deus vai te colocar no outro lugar, os milhos vão se transformar em pessoas, e mais pessoas, e mais pessoas, e mais pessoas, e mais pessoas, deixam Deus te usar, e como eu disse, Ele não precisa das nossas habilidades, só precisa que a gente abra a boca, deixa Deus te surpreender, ela acabou de abrir a boca, mas foi de sombra, deixa Deus te surpreender, talvez eu corto você para trabalhar, quando você abrir a boca, eu profetizo em nome de Jesus, quando você abrir a boca, algo sobrenatural vai acontecer, você vai começar a falar as coisas assim, vai falar, gente, de onde está vindo, você vai começar a lembrar de versículos que o Espírito Santo de Deus vai te lembrar, um versículo que você leu dez anos atrás, que você nem lembra mais, vai vir na sua mente, você vai falar para a pessoa, e a pessoa vai se compadecer, vai ficar quebrantado, e vai começar a falar, fala mais, fala mais, e você vai começar a falar da Palavra de Deus, da salvação, e ela vai se converter em nome de Jesus, e você vai ser sal e luz, para todas as pessoas que Deus te enviar, amém? Só continuando esse versículo aqui, somos tratados como os desconhecidos, muitas vezes acontece isso conosco, embora sejamos bem conhecidos de todos, somos tratados como se estivéssemos mortos, ou seja, as pessoas nos ignoram muitas vezes, como se a gente não existisse, mas como vocês estão vendo, continuamos vivos, temos sido castigados, mesmo quando estamos mortos, às vezes ficamos tristes, outras vezes ficamos alegres, parece pobre, mas enriquecemos muitas pessoas, enriquecer não é só de dinheiro que Deus está se tratando, não é gente, porque a maior riqueza não é a da terra, a maior riqueza não é a da terra, não é a da terra, qual é o nosso tesouro? Está no céu, esse é o nosso tesouro, isso que realmente tem importância, parece que não temos nada, mas na verdade, possuímos tudo, e novamente eu te pergunto, tudo é 99? Tudo é quanto? Que tanto é tudo? Eu nunca vi uma mulher meio grávida, como é que é uma mulher meio grávida? Como é que é? Como é que deve ser? Eu estou meio grávida, olha, eu paro, eu paro, não é? Não tem meio termo, tudo é tudo, 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 parece que não temos nada, mas na verdade, temos tudo, você tem tudo o que precisa para levar o Evangelho da salvação, para todas as pessoas, não é para algumas, todas, você tem tudo o que precisa, e Deus quer te usar, amém? Essa é a mensagem que eu queria trazer aqui, e eu tenho certeza que Deus falou no coração de vocês, e se falou o mesmo, como eu creio nisso, sustentem isso, a semente foi lançada, agora precisa do terreno ser bom, semente é ótimo, semente é de Deus, é a palavra viva, o terreno é o seu coração, o seu coraçãozinho aí, pequenininho, coraçãozinho, amém? amém?